P450M Pro VDH Max da MSI. Essa placa tem aparecido no nosso mercado a um bom preço. Vou deixar na descrição o link para que você encontre ela. Na data de gravação desse vídeo, tem sido uma placa que chamou a atenção numa enquete popular que nós fizemos, ela ganhou prioridade no nosso review. Bacana, pessoal? Será que ela tanca 5900X? Será que ela pega fogo no 5800X 3D? Será que o 5700X vai rodar 100% nela? Pois é, nós vamos te mostrar tudo isso agora. Unboxing da B450 Pro VDH Max da MSI. Que nome, hein, cara? Nome gigante. Parte traseira da caixa, com os principais diferenciais. Basicamente, o diferencial dessa placa é o reforço estrutural no PCI Express. É muito importante para placas de vídeo mais pesadas, essas placas mais novas, mais modernas. Então é muito importante aquele reforço estrutural. Aí, modo acelerado o término do unboxing da caixa, com os encartes da MSI, encarte de garantia, de agradecimento, tudo certinho como manda o script. Está aí o espelho simples, nada demais. Dois cabos SATA, um adesivo e está o parafuso do NVMe. Coisas bem básicas. Pegando a placa em mãos agora, tem uma diferença da planilha do Gabriel Ferraz, porque é o VRM superior ali que faz o gráfico integrado de 2 mais 2. Na planilha do Gabriel está 1 mais 2. Então eu notei essa diferençazinha que eu achei importante comentar. Apenas um CPU fan. Poderia ter um SIS ali do lado, ainda mais agora a galera usando muito o Water. Então ela tem essa questão. Está aí o VRM principal, são 4 fases 1 mais 2. Placa de 75 amperes. Tem um SIS fans no meio ali. Está aí. Ela utiliza... São 4 portas SATA e um M2 NVMe. Está aí o painel de controle para você ligar. O USB 3.0 ali. Padrãozinho. Está um SIS fan 2 ali embaixo e um RGB de 12 volts. Ela não tem a RGB essa placa. E está aí o slot M2 NVMe para vocês. Isso aí é a parte lateral que eu estava até esquecendo de mostrar. Está aí 8 portas USB que me agradaram bastante. Aqui no site do fabricante a gente encontra as especificações detalhadas da placa. É uma placa que vai operar. Se for a partir de Ryzen 3000, ela vai provavelmente conseguir funcionar 3.600 MHz. O padrão de Ryzen 3000 e 5.000 e 3.200 MHz. Bom, ela é PCI 3.0. Então, tem essa questão. Bom, ela traz, como eu mostrei, 8 portas USB na parte traseira dela. Que eu achei algo muito positivo. O codec de áudio é simples. O codec de rede também é simples. Aqui em suporte no site da MSI, você vai ter aí os drivers. Bios. E do lado aqui tem driver. Você vai selecionar o seu sistema operacional. Você tem o chipset. É gráfico integrado, caso você vá utilizar. Áudio, rede, padrãozinho. Esse aqui é os utilitários da MSI. E aqui você vai ver a questão sobre a garantia da placa. Tá bom? Bem simples. E a gente vai testar com 4 processadores. A gente vai brincar com o Ryzen 9 5900X. Que para trabalhar multitarefa é o que a maioria das pessoas buscam. Para alta produtividade. Então, vamos ver se ela vai encarar um Ryzen 9. 5800X 3D é o Overkill da M4 para jogar. 5700X é ali, né? O Ryzen 7 ali também, que a galera mira muito. Então, se ela conseguir ir bem no 5700X, ela vai ir bem no 5700G. No 5700 que está lançando agora, também. 5600X também é um bom patamar também de testes. Porque se ela for bem no 5600X, significa que ela vai levar de boa o 5600G, o 5600 e os demais Ryzen 5. Water XPG Levante 360. Fonte Superframe 1000W Gold. Memórias XPG D50 RGB que eu vou testar. Não tenho muitas memórias aqui para testar. Ah, vou testar aí 6, 8 kits. Isso eu não tenho, infelizmente, tá? Mas as memórias que são comercializadas no Brasil, todas elas vão servir nessa placa. Geralmente os fabricantes mais populares e sem erro, né? E a comunidade aí, a gente vai acompanhando o feedback deles. As memórias chinesas, geralmente o Gloway e Asgard também vai funcionar. Principalmente a Asgard, ter 3 Ferrier é tranquilo, tá? É uma BIOS boa, é uma BIOS interessante, fácil de mexer. Basta ficar apertando a tecla Delete do teclado ou F2 que você consegue entrar normalmente na BIOS. A primeira impressão que você vai ter é essa que está aí na tela. Aqui a gente tem o clock do processador, o clock da memória RAM, o modelo da placa-mãe, o modelo do processador, será que ela vai tancar o 5900X? Deu boot. Aqui a quantidade total de memória do sistema, isso aqui é o V-Core do processador, né? O V-Core bem alto do 5900X, a voltagem da memória RAM, a versão da BIOS e a data que é essa BIOS. Essa BIOS, ela é de abril de 2023 e já vem atualizada para a Ryzen 9000. Não precisa fazer nada. Apesar de ser B450, já está com BIOS atualizada para toda a geração 5000. Quando você inicializar a primeira vez, o XMP vai estar off dessa forma. Basta, tem dois padrões, padrão 1, padrão 2. Quando a gente compra, geralmente é o padrão 1. Então, 8 GB, 3, 200 está no padrão 1. Padrão 2 é um padrão alternativo. Geralmente, eles colocam uma frequência menor. Selecione sempre o padrão 1 e já está ativado. Pronto, já resolvemos a questão da ativação do XGMP com apenas um clique, né? Bom, a BIOS é muito fácil, muito simples de você mexer. Aqui, você clicando aqui, olha, em Memory, você vai ter informações da memória, que são informações básicas aí do CPU, o armazenamento dos SSDs que a máquina tem. No caso aqui, eu estou com um SATA da Zadac, aliás, um NVMe da Zadac e um SATA da Gigabyte. Esse aqui é o padrão de fã, se você quiser alterar, tanto do CPU fã e se você tiver alguma ventrinha também secundária no PC. Então, coisas bem simples, né? Dando um F7 aqui, a gente tem aqui a parte do overclock, né? Caso você queira fazer. Então, tem muito mistério. Está aí a parte do overclock, que você consegue mudar e personalizar o overclock em todos os núcleos, ou apenas em parte dos núcleos. E aqui você coloca a frequência. Eu quero fazer um modo de 4.600 MHz, ou 4.6 GHz em todos os núcleos. Então, acho que não tem aí nenhum mistério nisso, né? Aqui é o EXMP da memória. Você pode também alterar as frequências dos timings da memória. Aqui no Advanced Drum, você consegue setar aí os timings secundários e primários. Então, questão da voltagem, está aí a questão da voltagem. Se você quiser colocar uma voltagem, tanto de DRAM quanto de CPU, você pode colocar, né? Você vem aqui, ó. Quero colocar uma voltagem específica no processador. Você vem aqui no overclock e aqui você seta a voltagem. Eu quero colocar um ponto set. Loucura isso, né? Então, você pode. Você vai brincando aí. Tem todas as opções que você vai precisar para fazer o seu overclock. Então, aqui não tem mistério. Aqui em Serings, você tem System Status. Basicamente, as informações do sistema. Nada mais do que isso. O Advanced aqui. Quer dizer, é uma BIOS fácil de mexer. Aqui em PCI e PCI Express, ela já ativa automaticamente o Resize Bar. Uma coisa interessante. Ela já vê que o Resize já é ativado, sem não precisar fazer nada, tá? Legal, cara. Não tem muito, assim, do que a gente está mostrando, né? Com coisas bem simples, bem básicas, assim. É uma BIOS fácil de você mexer. É uma BIOS que eu entendo como DOS. Aqui na questão aqui do boot, né? O FI. Quando você tiver aí o Resize Bar ativado, tem que estar na sua opção. Uma questão nem boota. Então, é coisa simples, né? Então, é uma BIOS muito fácil de você fazer, né? Está aí algumas configurações de boot que você queira fazer. Basicamente, é isso aqui para atualizar a BIOS, né? Para fazer atualização de BIOS. Então, é uma BIOS simples, fácil e prática de mexer. Eu acho que ninguém vai ter nenhum problema com essa BIOS, tá? Eu acho que ninguém vai ter nenhum problema com essa BIOS. Eu acho que ninguém vai ter nenhum problema com essa BIOS. É isso aqui mesmo. Eu acho que ninguém vai ter nenhum problema com essa BIOS, né? E aí ? Não, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 dissipador em cima do VRM. Por que eu fiz isso? Porque existe variação dessa B450 sem o dissipador. É para você que vê ela sem o dissipador e entender até onde ela vai. Então, assim, cara, ela tirei o dissipador do VRM, throttling, acabou. Entendeu? Você já não roda mais. Então, está aí para você. 5700X, a gente fez estoque e overclock. No overclock, bateu 104 graus o VRM, 94.000 mAh. Quase a exigência do 5900X, ele consumiu até mais com 5900X. Ou seja, não tem como fazer overclock em Ryzen 7 nessa placa-mãe. Loucura, 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 tá? Bom, 5700X em estoque, beleza, 62 graus de VRM, uma excelente temperatura, 53.000 mAh, o CPU rodou bem, removiu o dissipador, o VRM foi para 76 graus, né? A questão de pontos ali foi a variação de rodada, teve praticamente o mesmo desempenho. Com o dissipador no VRM, sem dissipador, a gente entende que é o mesmo desempenho, tá? Não teve diferença. Então, em estoque, o 5700X para trabalhar alta produtividade, ó, vai rodar bem, tá? Não tem o que se preocupar. Agora o 5600X, overclock, gostei. 72.000 mAh, não é um absurdo, né? Eu diria que está confortável para essa placa, 80 graus de VRM também não está ruim de tudo. Rodou bem no meu ponto de vista. Isso significa que qualquer Ryzen 5 você pode overclockar nessa placa-mãe, que não vai trazer risco ao VRM nem nada do tipo, tá? Bom, em estoque, basicamente o 5600X entregou a mesma exigência do 5700X. Curioso isso, mas foi isso que a gente obteve. Então, está tranquilo essa placa para o Ryzen 5 e até fazer overclock para você trabalhar em Ryzen 5. 5700X, 5700G, o novo 5700G que vai sair, né? Esses processadores dá para trabalhar em produtividade em estoque, mas aí para por aí, porque o 5800X 3D e o Ryzen 9 você pode descartar para trabalhar nessa placa. E aí Então, vamos lá. E aí 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 Resultado do Quad Warzone Você só testou um jogo, Guigão Um único jogo Sim, porque é o jogo mais exigente É um mundo aberto A gente coloca o preset gráfico no mínimo Para que o processador entregue o máximo de quadros A gente rodou com a 4070Ti em Full HD Porque teve gente falando assim Olha, você fez o teste de processadores aí Mas você não rodou em Full HD Eu quero os 300 frames Não adianta, código ozônio em 300 frames É quase um milagre Então é bom que eu mostrei agora A gente estava em Full HD no mínimo Então só tinha um processador Então o que segurou ali os frames foi o CPU Não foi a placa de vídeo A gente observa aí, com relação a FPS O 5800X 3D Ele é fortíssimo Não tem jeito Ele entrega mais do que o 5900X E com relação ao VRM da placa-mãe Ele também é mais tranquilo que o 5900 50.000 mAh para 64 graus Então o 5800X 3D Só para jogar nessa placa-mãe Eu assino embaixo Eu recomendo Está tranquilo A placa está filé Não está prejudicando o VRM Está... Cara, só vai Entendeu? Então o 5800X 3D Para jogar nessa placa-mãe Pode comprar Que você não vai ter dor de cabeça Bom, o 5900X já não é tão confortável Para mim estar indicando Porque 73.000 mAh para 85 graus Eu acho uma temperatura alta de VRM Não chega a ser crítica Mas se você quiser jogar Vai no 5800X 3D Que é muito mais tranquilo E é um processador que vai exigir menos o VRM E ir para games O 5700X e o 5600X Tem um desempenho muito semelhante Tanto com relação ao FPS Quanto em relação ao VRM É até interessante Praticamente o empate Que a gente tem nos resultados E overclockando eles Para jogar O impacto é mínimo no VRM Eu achei muito interessante isso Então dá até para você trabalhar Nessa placa-mãe Overclock em Ryzen 7 Para jogar games Para trabalhar Você esquece o overclock em Ryzen 7 Agora para jogar Dá para você fazer o overclock no 5700X E jogar seu código Warzone E ganhar ali um pouquinho de FPS Caso você queira E o impacto sobre isso Sobre o VRM é pequeno Bacana pessoal? O que eu achei dessa placa-mãe? Bom É uma plaquinha de entrada Simples Não é uma placa apelativa Nem muito atrativa Tem três conectores aqui para fãs Um é o CPU Fan E dois CIS Fan Que são conectores auxiliares Então isso Para quem vai ligar muita fã Ainda vai ligar o water Pode ser um probleminha Eu mesmo Tive que penar aqui Não tem a RGB Ela tem RGB Mas a RGB não tem Então é só Um conector RGB Então isso é uma limitação Dela Esteja ciente disso Ponto forte dela também É esse reforço Que ela traz aqui no PCI Então essas placas de vídeo Triple Fan Mais modernas Uma 4080 Uma 4090 Ela vai segurar bem O suficiente Para uma 4080 Sem dor de cabeça Apenas um M.2 NVMe Então apenas um Simples Eu gostei por ser uma placa de entrada Da quantidade de portas USB São oito portas Isso para uma placa de entrada Eu acho que a gente tem que Enaltecer A BIOS da placa É uma BIOS Simples de mexer Fácil de mexer Fácil de atualizar Fácil de fazer overclock A placa é estável Até mesmo em overclock E aquilo Para você trabalhar É mais interessante Você focar em estoque Nessa placa Mas ela mostrou Que para a produtividade Ela até segurou Overclock Até bem no Ryzen 5 Agora quando a matéria Jogar Eu vou jogar Cara Você pode fazer overclock Até no 5700X E operar até o 5800X 3D Que ela vai segurar de boa Sem grandes problemas E o Ryzen 9 Você esquece Não é uma placa mãe Para o Ryzen 9 Ficou aí comprovado Os nossos testes Bacana Mas me diz aí O que você achou Você gostou Você compraria Essa placa Ela oscila E oscilou De 399 a 499 Eu acho que no preço certo Eu acho uma boa sim O único fator de pesar Assim É o PCI 4.0 Que é uma placa 3.0 E um outro fator positivo Que ela já vem Com BIOS atualizada Para os novos CPUs Eu vou nessa Deixa o like Compartilhe com seus amigos Comente embaixo A sua opinião Aquele abraço E até a próxima